Uma turma do terceiro ano do ensino médio do Colégio Metodista Granberry, de juiz de fora, famoso reduto de torcedores do Botafogo, viveu recentemente um dia bem alvinegro. Isso porque um professor prometeu 10 pontos se os alunos fossem para a aula de camisa do Glorioso, líder que faz história no Brasileirão. E os alunos do terceirão GB, que não são bobos nem nada, abraçaram a ideia e pintaram a sala de preto e branco. A cena foi registrada pelos próprios estudantes que gravaram um vídeo e o publicaram na página da classe no TikTok. Nas imagens, é possível ver pelo menos uma dúzia de botafoguenses acenando e posando para a câmera. Mas houve também quem fosse resistente à brincadeira e não escondesse os verdadeiros times de coração, como o Flamengo e Corinthians. Compartilhado em diferentes redes sociais desde terça-feira, o vídeo já tem mais de 100 mil visualizações. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso.